Se toda grande equipe precisa ter seu Neymar, daqueles que chama responsabilidade quando preciso, Zé Roberto tem quatro. Fernanda Garay, Natália, Gabi e Jaqueline. Quatro jogadoras de ponta e que me desculpem o trocadilho como ponteiras. Estrelas dessa geração juntas na seleção brasileira, mas nenhuma das quatro pôde começar a fase de preparação para essa temporada com o Brasil. Fernanda Garay, Natália e Gabi estavam no Mundial. Já Jaqueline... Era para ter participado já do primeiro jogo em Saquarema. Nós não pudemos contar com ela lá e nem em nenhum jogo, porque ela teve quase uma bronco pulmonite, né? E aí teve que ficar afastada. Com isso, Jaqueline está fora da primeira rodada do Grand Prix na Tailândia. Já as outras três voltaram e agora correm contra o tempo perdido. Gabi e Fernanda Garay fizeram nesta semana seu primeiro jogo da temporada com a seleção, no último amistoso contra o Japão. A semana passada até sofreu um pouquinho com as lesões musculares, porque esse recomeço, né, ele é difícil. A gente sofre um pouquinho, para um pouquinho e depois a volta é sempre um pouquinho complicada. Eu acho que o ritmo é ótimo treinar, mas com o jogo a gente ganha muito mais, né? Foi ótimo para conquistar um ritmo maior, um trozamento com a Dani Lins, principalmente jogadores que já estão aí há mais tempo. Já a Natália teve que ficar só olhando, pois sentiu uma contratura na região glútea. Ainda assim, Zé Roberto não perde a esperança. Se ela não estiver com dor, ela vai para a primeira fase do Grand Prix, porque ela treinou bem. São quatro ótimas ponteiras. O problema é que em um time são escaladas apenas duas. Mas a vantagem é que no próximo mês o Brasil terá duas competições simultâneas. A reta final do Grand Prix e o início do Pan-Americano. Por isso, o técnico Zé Roberto Guimarães terá que montar duas equipes. Nós pensamos na divisão delas individualmente. Quem precisa jogar mais, quem precisa jogar menos, quem tem que cuidar mais da parte física, quem precisa ter mais ritmo de jogo, mais experiência com jogos mais difíceis. Então a gente pensou num todo dessa maneira. Não foi simplesmente uma divisão. Um problema? Que nada! Ter quatro jogadoras de alto nível disputando posição é o desejo de todo técnico. Só falta saber quem estará em cada competição. Essa resposta até existe, mas por enquanto apenas na cabeça do Zé Roberto.